Chega! Tô aqui com meu amigo falando com esse vídeo. Stanley, pelo amor de Deus, vai dar uma notícia boa pra nós aí, ué. Hein? Aqui. O Delmi Corrêa, o Nicolas, o Breno, o Tarcísio, o Tarcísio Marinho, a Bruna, o Oscar, o Cássio, a Deise Moreira, a Aline Menezes, tá todo mundo ligado com a gente. Vamos ver o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quem já teve aquele fusquinho em casa? Eu tive um branquinho campeão, o Fafá de Belém, que as lanternas bonitonas atrás. E aí, o Bruno Vianuto mandou a... Como é que chama a mãe do Bruno e o pai do Bruno? Fala. O Bruno mandou a mãe e o pai do Bruno, tá me assistindo agora. Um beijo pra senhora e pro senhor. Ele mandou aqui, mas tá subindo muito rápido as mensagens. Não consegui anotar e memorizar não. Mas eu sei, um beijo pra vocês. E pode fazer um frango com guia pra mim, que eu vou aí, mas com baba e angu de fubá de muito grosso. Mas moral da história. É a outra, ela deu e me livre. Se você é um apaixonado por esse carro que é muito popular, para tudo que você tá fazendo e vem comigo aqui no Alerta, porque eu vou te mostrar uma exposição com mais de 50 fuscas. Cada um mais diferente do que o outro. Prepare pra se surpreender com a reportagem do meu querido Ilson Gomes, Cal Laguna e Cleiton Oliveira. É curiosidade agora que eu coloco na tela do Alerta. Vamos ver. De muitas cores, de vários modelos, dos mais diversos anos. Este é de 1974. Todos os detalhes por fora e por dentro são originais. Paixão vem de criança, meu pai já teve sete fuscas, meu avô já teve fusca e eu cresci andando dentro de fusca. Agora repara bem na modernidade deste outro. Todo esportivo, com teto solar e seta no retrovisor, Celton levou dois anos para deixar o fusca no estilo que ele queria. Colocamos toda a parte eletrônica, eletor, vidro elétrico, trave elétrica, alarme. Ele tem um painel digital, onde a gente liga, inclusive, o veículo, através do botão start. Quando ele tá passando assim, as pessoas têm que tomar cuidado, até pra não causar... É, exato, porque o pessoal vira, às vezes tá de moto, olha, perde um pouco do equilíbrio, às vezes faz até acontecer um pouco de acidente, né? Mas até hoje não teve, não. Mas é a hora que você vê que a pessoa até desequilibra. A exposição foi do grupo Fuscarada de Contagem. Nós temos cadastrado na faixa de 270, e hoje aqui tem uns... na faixa de uns 60 pra mais. E o que é preciso pra poder entrar pra Fuscarada? É gostar do fusca do jeito que ele é, a simplicidade do fusca, tudo que ele representa, né? Que é o carro do povo. Então, se você gostou de fusca, você tá com a gente. O famoso Herb, do clássico Se Meu Fusca Falasse, estava bem representado. Um fuscão preto não podia faltar. Um não, dois, e unindo gerações. Desde criança, época dos meus pais, que tinham fusca, e aprendi a profissão, apaixonei até hoje, assim. E você, Vinícius? O meu foi questão de geração, né? Vem de geração do meu pai e até hoje, né? Isso vai levar gerações futuras com meus filhos, meus netos. Mas, enquanto uns tem tanto cuidado, olha o que o Leonardo decidiu fazer com o fusquinha dele. Adotou o estilo Hattie, dos anos 70, onde o que manda mesmo é a aparência desgastada. Olha, eu comprei o carro e ele tinha alguns problemas da pintura. E aí eu resolvi eliminar esses problemas. E fui tirando, tirando, tirando. E quando eu vi, eu não quis mais pintar o carro. Eu deixei ele desse jeito aí, o estilo Hattie, já padrão, já dessa forma. E onde tem fusca, sobram boas histórias. Minha mãe estava grávida de mim, então eu fui para a maternidade nesse carro. E 30 anos após, eu encontrei esse carro novamente, fizemos um trabalho de 3 anos de restauração, e hoje, graças a Deus, está de volta a família. E quando eu falo que tem fusca, é de tudo quanto é jeito, você pode acreditar mesmo. Olha o que o dono desse aqui fez. Modificou para servir chope e ainda ganhar dinheiro. Eu gosto de chope, gosto de fusca, e é um jeito de reunir os amigos e ainda ganhar um dinheiro. Colocar 150 litros de chope num fusca, já causa espanto, já dá curiosidade. Você sabe que isso é diversão em casa, você não sai de casa. Por isso que eu parei aqui, eu estava ali e vim para cá. Esse evento é muito importante, porque a gente consegue trazer um público que é apaixonado pelo automóvel, e principalmente se tratar de um encontro de fusca, que é a paixão de vários brasileiros. E aí, festão!